Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ramon Barros, estamos aqui mais uma vez com um vídeo sensacional. Hoje o nosso encontro com os convidados do Clube Capixaba para falar de Espo Sul, dos grandes eventos agro do Espírito Santo, especial da região sul do estado, foi marcado aqui na cervejaria dos Grilhores, olha só que legal, tem vários decks como esse daqui, onde as pessoas estão se encontrando, se confraternizando, tem ali um lago lindo, olha o lago, que maravilha, que tranquilidade que o lago traz, olha lá para cima aquela plantação, tem café misturado, tem milho ali, lá para cima tem eucalipto, enfim. Gente, a gente está fazendo esse encontro aqui para seguir para outro lugar, para uma degustação de uvas, a gente vai colher no pé as uvas e a gente vai degustar essas uvas, uma experiência sensorial, uma experiência muito bacana, mas eu prometo a vocês que a gente vai voltar aqui na cervejaria dos Grilhores para poder experimentar as cervejas, degustar, conhecer melhor a história e mostrar para vocês. Hoje foi só um spoiler, uma passagem rápida, vou deixar vocês agora com essa paisagem maravilhosa aqui e daqui a pouco a gente volta a conversar. Essa é a famosa cervejaria dos Grilhos, olha só pessoal, que imagem sensacional, que espaço nobre, está vendo? Vamos conhecer um pouquinho dessa cervejaria famosa aqui em Vagem Alta, cervejaria dos Grilhos. A gente tem um encontro bacana aqui com alguns amigos, tem um deck especial ali, vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar lá, tem aqui a parte do estacionamento, a parte dos caixas, vamos chegar no deck ali junto com o pessoal, porque tem uns amigos aqui que estão nos esperando e aí a gente vai bater um papo sobre trabalho, sobre eventos, enfim, olha o lago, que lindo, olha, está vendo só? Que lago lindo aqui na cerveja, tem vários decks aqui, olha que coisa chique, essa cervejaria dos Grilhos pronto para receber você, sua família, gostei daqui, gostei, gostei, vamos lá, vamos chegar. Vocês também, rapaz, e quem está aqui, Iberê, está vendo só? Clube Capixab, com a camisa bonita, Pedro Paulo, Clube Capixab Expo Sul, a marca de um dos maiores eventos do país que acontece aqui no Espírito Santo. Vamos chegar? Vamos chegar? Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem está lá. Dando boa tarde aos presentes, boa tarde, olha a dona Zaira aí, está vendo só? Juarez Marquete, esposa, tudo bem? Tudo bem? Dando boa tarde para a galera aí. Alô pessoal, boa tarde aí, só tem gente boa aí, está vendo só? Aqui é a ala dos VIPs, e aí, tudo bom? Feliz 2024, tem tempo ainda, né? Iberê, qual a importância desse primeiro encontro 2024 do Clube Capixaba? O que vem por aí? Então, nós estamos preparando muita coisa para 2024, né? E eu acho assim, a Expo Sul Rural, que vai ser no princípiozinho de abril esse ano, vai ser de 1 a 5 de abril, Então, ela puxa como a primeira, o primeiro grande momento do Clube Capixaba em 2024. Então, aqui a gente está trazendo essa maravilha que são todos esses parceiros do Clube Capixaba. E, de certa maneira, é uma espécie, não é o nosso tradicional café da manhã de lançamento da Expo Sul, que vai acontecer mês que vem, mas já para os íntimos aqui, para o pessoal que é de dentro de casa, que participa mais intimamente com a gente no Clube Capixaba, que são parceiros mais próximos e que estão sempre na Expo Sul Rural, inclusive fornecedores e parceiros, expositores, está todo mundo aqui, que é como se fosse a primeira reunião de cúpula aqui. É uma confraternização, é uma confra, uma confra, só para poder bater um papo aí. Nós estamos aqui, num momento, descontraído aqui, no Dos Grilos, né? Que é esse lugar lindo. E já, já, vamos seguir, que a gente vai fazer uma coisa agro mesmo. Vamos botar um pouquinho a mão na massa aí. Bem surpresa. Vamos, vamos. Degustação de uva hoje. Nós vamos colher as uvas, vamos degustar um cafezinho também especial de altíssimo nível lá, que a gente vai tomar daqui a pouco ali no sítio Alto Ouro. Então, estamos aqui em Vargem Alta, região de Vargem Alta, região de Alto Ouro, Córrego da Prata, para mostrar isso daqui para quem é de dentro do clube, que daqui a pouco a gente está divulgando para todo mundo também. Isso aí. Está chegando mais gente. Está chegando mais gente ali, com o Pedro Paulo ali. Os convidados não param de chegar. Quem é esse aí, Berê? Aí, o Pedro Paulo. Pedro Paulo, quem apresenta mais um aí? Uma camisa de cerveja. Aí, tudo bom? Prazer. Fala quem é você. Fala para nós aí. Meu nome é Marcos, eu sou da cervejaria Velhão de Cachoeiro. É o Velhão. E aqui prestigial hoje, a cervejaria dos Grilos aqui. Show. Sucesso aí. Mais um convidado extremamente especial aí do clube Capixaba. A gente vai acompanhar vocês, beleza? Bora lá. Ali naquele deck ali, ó. É a ceitona, rapaz. Oliveira, Jardim das Oliveiras. Olha isso aqui, pessoal. Olha, tem um bar aqui, né? É, é muita torneira. Vamos invadir aqui pra gente mostrar. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E a gente veio bisbilhotar. Aquilo ali, cada uma cerveja sai ali. Exatamente. Como é que você chama? Charina. Charina, Charina. Cada uma sai ali. Exatamente. Quem quer degustar aqui é o... Exatamente. É que tem um barco de degustação. Nossa, lindo demais, hein? Pode chegar ali pra pegar o nome de cada uma? Pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver por onde que eu entro ali? Vamos lá ver. Vamos lá ver porque dos Grilos é uma das cervejarias mais famosas do Espírito Santo. Do Brasil, né? Pode-se dizer. Ó, tem... Trope... Trope? É trope? Trope? Tropicante. Pils. Pilsen, né? Ipa. Rope. Sison. Como é que fala isso, né? Sison. Ó, bom que a gente já aprendeu, né? Essa é Ipa. Essa é Fume. 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 Cupuaçu. Cupuaçu. Red. Red. Mara. Maracujá. Maracujá. Uva. Uva. Vinho. Stout. Estout. Estout. Vai aprendendo a falar certa. Ipa. Pilsen. Mexe é o quê? É mexerica. Mexerica. Falou a nossa mestra cervejeira. Vamos apresentar ela também, né? Como é que você chama? Thaís. Thaís, tudo bem, Thaís? Tudo. Já bebeu todas, Thaís, para experimentar? Não. Não, já bebi já todas para experimentar. Para degustar, a gente tem que saber, né? É, isso aí. O profissionalismo. Qual é o profissionalismo? Tem até o doguinho aqui. Tudo bem, doguinho? Como é você? Joinha, joinha? Qual o nome do doguinho? É Luke. Tudo bom, Luke? E para você, que é mulher, jovem, qual a sua preferida? Qual que você indica para as meninas? Esse aqui, chup de vinho, é um dos preferidos, as meninas. Olha lá que bonito, ó. Mostrar para vocês aí tirando, olha. É uma arte também, né? Saber tirar. Esse é o espaço aqui externo, muito bacana, da cervejaria. Não para de sair, ó. E além da atendente, né? Que conversou com a gente ali agora há pouco, o doguinho vai junto para poder fazer aí o primeiro atendimento, a recepção aos clientes. Está vendo? Só que atendimento VIP. Vamos passar por aqui, para a gente curtir um pouco esse cenário aqui. Olha que lindo. Acabou de chegar aqui, um monte de cerveja bonita. Aí o doguinho está junto, ó. Você não pode beber não, doguinho. Você é de menor. Aí, ó. Chique demais. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Vocês são de onde? Cachoeiro. Tudo bom? Primeira vez aqui? Não. Já conhece já? Ok. Excelente dia para vocês. Obrigado. Aí o doguinho aí, ó. Ele anda com você direto, né? Anda. Aí. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vou mostrar esse prato bonito aqui. Tudo bem, moço? Como é que você chama? Gracinda. Tudo bom, Gracinda? Tudo bom. O que é esse aí? Peixinho? Isso. Ó, deixar o pessoal com água na boca aí, hein? Vai mesmo. Obrigado. Vai, não vai? Vai, com certeza. Peixinho especial. Obrigado, bom trabalho aí. De nada, obrigada. E a gente vai mostrando ali. Vamos lá, porque eu acho que a minha cerveja já chegou. Eu vou mostrar para vocês aí qual é o sabor da cerveja aqui. Eu escolhi. Na verdade, foi um chopp, né, pessoal? Escolhamos um chopp. Vai, agora chegou o meu chopp. Obrigado. Esse chopp aqui é baixa concentração de álcool, baixa teor alcoólico. O que é isso? É o que a gente escolheu esse aqui para... É, escolhemos esse aqui para começar os trabalhos. Tá para começar o trabalho? Vai. Como é que é? Vamos brindar aqui e brindar com o Pedro Paulo aqui, pessoal. Sucesso do Clube Capixaba. Vamos lá. Vida longa ao rei. Tchim, tchim. Tchim. Nossa. A fonte sempre cheia. Aguardem. Aguardem. Só seguir as redes sociais. Isso aí. Tá tudo lá. Aí, ó. E o peixinho que eu falei com vocês estava ali, ó, com a Jacinta. Tá aí, ó. Vou deixar vocês com água na boca, pessoal. Olha só que legal esse banheiro aqui. da cervejaria dos grilos. Bem estiloso, né? Olha que pia bonita. Olha que luxo demais. Agora, olha só. A piada daqui é justamente você usar o mictório ali, ó. Gostei das imagens, viu? Bem inspiradoras. E você, o que você achou? Ó, que banheiro lindo. A primeira visita que a gente faz aqui na cervejaria dos grilos, aqui vale, sem dúvida nenhuma, um grande episódio. A gente vai fazer um episódio aqui pra mostrar em detalhes o que é a cervejaria, a história da cervejaria dos grilos. E você é o nosso convidado. Só que a gente vai daqui pra outro lugar. A missão é pra um outro lugar, pra gente conhecer melhor as belezas aqui de Vargem Alta, região das montanhas aqui do Espírito Santo, região serrana, como você preferir. Um clima super agradável, mas eu deixo você com algumas imagens desse encontro aqui do Clube Capixaba, primeiro encontro do Clube Capixaba de 2024. Ali, pessoal, é a fábrica. Olha que linda, a fábrica da cervejaria dos grilos. O espaço aqui é sensacional. Sem dúvida nenhuma, vale a pena você passar por aqui. É uma experiência sensacional. O Clube Capixaba tá aí, primeira reunião de 2024. Vem coisa boa por aí, tá? Guarda esse nome aí, Expo Sul, etc, etc, e muito mais. Aqui, muito obrigado a você aí pela recepção, sucesso. Obrigado por explicar pra gente. Aí, pessoal, pra quem é apaixonado por cerveja, esta parede é a parede da alegria, não é? Essa é a parede da felicidade. Com o abraço da equipe dos grilos e do doguinho, a gente parte dessa aqui pra outra aventura. E aí, pessoal, subindo aqui, perto dessas parreiras aí das videiras, estamos chegando no ponto X no ponto, X no ponto chave pra degustação de uvas. A aventura esperada por todos nós. Olha, pessoal, lembrando só uma coisa importante. Nós estamos em castelo já. A gente passou da divisa de vagem alta com castelo, então nós estamos em castelo. Vem com a gente porque vale a pena essa viagem super legal pra degustar uvas diretamente no pé. Tá preparado, preparada? Promete ser uma aventura daquelas. Você é o nosso convidado pra gente degustar junto as uvas. Mas aqui o aroma, o perfume é impressionante. Vem com a gente, então. E aqui a gente encontra a entrada para o paraíso, né? Olha só que bacana. Vamos entrar aqui pra gente ver. Olha que maravilha. As uvas no pé, pessoal. Olha só. Olha aqui. Vamos pegar uma aqui de uma vez. Olha. Que lindo. Hum? Ah, que lindo. É gostado aqui. Todo mundo aqui já. Na experiência sensorial. Olha que lindo esse daqui. Lindo demais, hein? Ó. Olha essas aqui. Olha só. Que lindo. Muito lindo, sem dúvida. Uma experiência. Se for para o zero, não pode nem ver aqui, não. Será que já pode pegar? Nossa, que chique. Vou até pegar uma aqui com você, tirando a foto. Vai lá. Vai lá. Olha só. Olha o Elin aí, ó. O Elin tá aí, ó. Hum. Que bom. Muito bom. Muito bom. Essa é a verdadeira experiência, olha só. Sensorial. Direto do pé. Aí você pega uma uva. Hum. É outra coisa. Outro sabor. Outra vivência. Que você precisa experimentar, viu? Realmente. É muito diferente. É uma emoção totalmente diferenciada. A sensação, o ambiente, enfim, a companhia das pessoas provoca aí uma lembrança afetiva. Lembra da gente de vários momentos. E principalmente o encontro com a natureza e com o que há de mais divino, né, gente? Uma plantação de uvas, uma das coisas mais lindas desse mundo. Tá aqui, do nosso ladinho aqui, ó. Ó, que chique. Essa veio na taça, pessoal. Olha só que chique. Tratamento VIP aqui, ó. Viu? Ó. Vamos ver aqui. O mais impressionante, pessoal, é que cada cacho é único. Cada cacho é um espetáculo. Olha só isso daqui. Tá vendo só? Eles são únicos, são maravilhosos, é uma perfeição, realmente uma criação divina. Não é à toa que a rua tem aí um espaço privilegiado nas grandes culturas, também em grandes pratos, em grandes celebrações. Olha só que maravilha. É um mais lindo que o outro. E cada vez mais a gente se encanta com a perfeição. Todos lindos, todos bem cuidados, todos extremamente saborosos. Uma experiência que você precisa fazer. Olha, e andando por aqui, né, dando esse giro maravilhoso aqui, quem é que eu encontro? A Zaira. Tudo bem, Zaira? Tudo bem demais, Ramon. E você? Bom demais. Graças a Deus. Mental 2024. Cheio de novidades. Mas eu quero saber as novidades da Expo Sul. Fala pra gente, o que que temos de novidades? O que que você pode dar um spoiler do que vem da Expo Sul? A gente está hoje fazendo o nosso primeiro encontro do Clube Capixaba em 2024 com esse pessoal que é todo o expositor da Expo Sul. Então aqui você tem uma pequena amostra dessas coisas maravilhosas que o Espírito Santo mostra dentro da Expo Sul. E é que é hora de fazer esses contatos, organizar novidades. Fortalecer os elos. Fortalecer os elos. A gente sabe que de repente um que produz uma fruta, depois vai virar suco na fábrica do outro e assim por diante. Olha, a Expo Sul desse ano, ela volta mais forte, ela chega mais forte, com mais animais. A pecuária vai estar incrível. Concurso leiteiro estilo vitrine, pra você parar e babar de ver. Atenção produtores do mundo todo, hein? Concurso leiteiro de altíssimo nível. Concurso leiteiro ranqueado, GIR, e concurso leiteiro livre, que aí o pessoal estava com saudade. Ah, que maravilha. Muita saudade que o pessoal estava de concurso leiteiro livre. E as provas de cavalo esse ano, manga larga de volta à Expo Sul, lá naquele picadeiro lá de baixo, bonito. A Expo Sul vai ocupar o parque todo. Isso sem falar no agronegócio, no negócio do agronegócio, que é um dos pontos principais do trabalho de vocês, né? Que é essa valorização cada vez mais da economia do agronegócio. É isso aí. A Expo Sul, ela consegue juntar todas as cadeias produtivas do agronegócio do Espírito Santo, em especial aqui do sul do estado. Então, é um espaço que você tem. Desde máquinas e equipamentos, implementos, serviços voltados para o meio rural, consultorias, etc. Você tem as águas indústrias, o agroturismo cada vez mais se fortalecendo, que é um pouco de juntar isso tudo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje... Exatamente. Isso é uma experiência sensorial maravilhosa. Isso. É o que eu ia te perguntar em seguida. Por que você escolheu isso aqui hoje? Justamente com uvas, né? Uvas tem um papel fundamental em toda a humanidade, historicamente, de celebração, de unir as pessoas, de festa. É por aí, Zara? Tem um simbolismo incrível, né? A uva, o vinho, o suco de uva. Tem um simbolismo incrível. Essa... é bonita demais. É lindo, é lindo. Eu estou aqui, toda arrepiada. A gente mostra cada um cacho desse daqui. Esse aqui tem um abelhinho ali já. Não vou cuidar com ela ali. Tem um abelhinho aqui, pessoal, junto com a gente. Mas é muito perfeito. É uma obra divina, sem dúvida. Muito, muito, muito. E é o trabalho humano. Cada coisa que você vê aqui tem o momento certo de podar, tem o momento certo de colher, tem o momento certo de adubar, de cultivar. Isso é muito bonito na vida rural. É muito artesanal. Isso. Pode-se dizer. É uma arte, o cultivo e é... E respeitar o tempo. Não adianta. Tem o vinho verde aí, se você ver aqui, ó. Aqui tem o vinho verde. Tem, tem aqui. Vou mostrar aqui. Vamos chegar aqui pertinho aqui e vou mostrar aqui, ó. Não adianta. A gente vir aqui colher essa uva. Não, não pode. Ela vai ficar horrível. Você vai falar, nossa, é isso que é uva? Não, uva é essa outra. Tudo no tempo da natureza, no tempo do nosso criador. Isso. Não é isso? Então, parabéns. Vamos curtir. E lembrando que não é o lançamento oficial da Exposu. Ainda vem ainda. Vem ainda. Aguardem. Aguardem. A gente vai tomar um café da manhã lá naquele pavilhão maravilhoso. Maior pavilhão de eventos do Estado. Do Estado. Que Cachoeiro preparou para você e para o Estado todo. Quem quiser, vem fazer evento aqui, Cachoeiro. Vai te receber maravilhosamente. E nós vamos estar lá. Exposu Rural. Piso novo. Tudo lindo. Tudo novo. Os banheiros maravilhosos. 2024 vai arrebentar. A gente vai se encontrar lá. Parabéns, Aira. Daqui a pouco vamos bater um papo com o Pedro Paulo, que ele tem novidades para falar também. Muito bem. Cara, obrigada. Obrigado pelo convite. Vamos rodar e vamos comer uva. Vai comer uva, que está gostosa demais. Está delicioso, só. Vem, vem, vem. Ah, se demorar, só ano que vem. Só ano que vem. Tem que vir logo. Tempo da natureza. Qualquer lugar que a gente anda aqui, a gente se encanta, né? Deixa eu falar com o Juarez Marquete. Juarez, fala para nós aqui. O que você está achando dessa experiência aqui em Vagem Alto? É realmente maravilhoso, né, Ramon? A gente participar de um momento desse. Um momento inesquecível, na verdade, né? Porque um parreiral de uva desse tamanho, cara, nunca tinha visto. Estou maravilhado, né, com a qualidade. Parabenizar aí aos produtores que conseguem, com as suas mãos, dar toda essa qualidade, essa beleza, para que a gente possa desfrutar. Parabéns. O mais impressionante é que é pertinho de Cachoeiro, né? A mudança do clima aqui é tão radical. Isso é impressionante, a diferença, né, de temperatura daqui para Cachoeiro e Itapemirim. E tem muita gente, né, que está aproveitando esse momento. Nós temos visto muitas pessoas para desfrutar desses parreirais de uva em produção. Verdade. Vamos curtir, porque vem muito mais por aí e tem muito mais uva para a gente degustar. Tamo junto. Gente, eu estou com a Érita do sítio Córrego da Prata. Essa moça aqui é a proprietária desse paraíso aqui, né? E fala para a gente, há quanto tempo vocês estão plantando uva aqui? 15 anos. 15 anos. E como que é o processo? Quanto tempo demora? Como é que... Conta alguns detalhes para a gente, como funciona aqui a plantação de uva. Então, para colher uva não demora muito não. Assim, tem um bom trabalho, né, com as provas, cuidar, mas é uma coisa bem tranquila. Tranquila. E é uma pergunta meio óbvia, mas a gente precisa fazer, porque tem muita gente que não conhece. Eu também não sei nada sobre uva. Uma vez por ano só. Sim, uma vez por ano. Então, esse é o período de vir aqui degustar, comprar. Sim, a gente tem a produção em ter o início, sempre no início de janeiro. Início de janeiro. Por ano, a gente teve a produção, a gente começou mais cedo um pouco, duas semanas antes do Natal, né, em dezembro ainda. Elita, essa uva aqui, vou mostrar ela aqui bonitinha aqui, qual é a, vamos dizer, a espécie dela? Sim, é a miagra rosada. Miagra rosada. Isso. É essa daqui. Ela é ideal para suco, para vinho? Não, não. Essa é uva de mesa mesmo. Uva de mesa é o quê? Só para a gente comer como fruta. Isso. Esse é o correto? Esse é o correto. Mas dá para fazer suco? Dá para fazer, mas a gente não tem aquele suco tão encorpado e com cor, quanto a todas as uvas. Mas ela é muito docinha, ela é maravilhosa. E é verdade que ajuda aí na prevenção do envelhecimento, na saúde, é verdade? Bom para o coração, bom para a beleza. É? Então tá joia. A gente tem também a, que a gente faz o suco, é a Isabel Precoce. Essa a gente já não tem mais, porque ela já acabou. Já acabou. E a gente tem também a Vitória, que é a Sem Semente. Muito lindo. Quem quiser agendar, eu vou deixar o telefone no vídeo aqui, tá pessoal? Vocês podem ligar, tem o Instagram e tal, as redes sociais, para você procurar a Érita e a família dela. Como é que é o nome do seu esposo? Dovanil. Dovanil e a família toda que trabalha aqui. Isso. Agora, mais uma pergunta. A gente vê também que é um trabalho artesanal, porque é feito à mão, com carinho, com cuidado, ela é delicada, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. E a gente, só a família mesmo. Só a família. Ok, obrigado, parabéns. Vamos curtir, vamos degustar e deixar você com mais imagens aqui dessa uva maravilhosa. Pessoal, estou chegando perto dele, o artista, do Orvanil. Prazer. Tudo bom, tudo joia? Fala para a gente, porque a gente já conversou já com a Érita ali um pouquinho. Quais os segredos, um ou dois segredos que você pode revelar para a gente, para ficar tão bonito assim? Esse cuidado, o tempo, a poda. Alguma dica? Fala para a gente, porque é curiosidade, porque tudo é tão lindo. Olha, vou até passear aqui, olha, pelos cachos aqui. É bem manual, bem um por um que você faz, né? Sim, um por um tem que ser feito. É isso aí. E é sempre que você vem, tem que podar. O que você faz? O que você está fazendo agora para você estar colhendo, né? Eu estou colhendo. Mas antes, quando ela está verdinha e tal, quais cuidados você tem que ter? Ah, manutenção com ela. Tem que fazer manutenção e esperar chegar onde ela chegou aqui. E a... Não tem muito segredo, não. Você rega duas vezes por dia, uma vez por dia? Mas depende da chuva. A chuva, né? Se vem a chuva, se não vem a chuva, a gente tem a regaçãozinha, que você chegou a ver. Sim, sim, tudo penduradinho ali. Sim, aí a gente precisa botar água, a gente ligar e põe. Legal, legal. Mas se chover muito, não precisa pôr água. Agora, o mais impressionante, que se a gente está do lado de cachoeiro, é um calor. É, e aqui hoje está bom. Aqui, radicalmente, a gente está... Aqui é o clima ideal para a uva, né, Dom Aníbal? Olha, essa uva quer dar em qualquer região. Aqui ela é boa também para essa região aqui. Aqui ela não é frio, na verdade, né? Para nós, aqui é um clima bom. Vim aqui conhecer, experimentar, né? Visitar. Você viu que... É lindo. Se eu vim aqui, pode entrar, pode experimentar, pode chupar. Sua alegria é essa também? Vê a alegria das pessoas aqui. Você vai fazer o quê, né? Acho que a melhor coisa, a mais importância que tem isso, né? É isso aí. Tá jóia. Parabéns, foi um prazer. Tá bom? Sua família está de parabéns. E está aí, ó, o trabalho dele aí, gente. Tirando uva por uva para mostrar. É a integração da área urbana com o rural, né? A Gisele, exímia, contadora, especialista na área rural também. Sim. Gisele, apresenta a sua família aí para o pessoal. Leandro, meu sócio, meu parceiro de vida. E essa gata aí? Sofia. Tudo bem, né? Olha só, o que você está achando da experiência hoje aí, primeira? Incrível, incrível. É muito interessante, né? A gente ver aqui, pegar a uva diretamente do pé, né? Estou vendo que você está levando para casa, né? Estou, com certeza. Ia perder essa oportunidade de vir aqui e não levar. Até porque se não vier agora, é só ano que vem. Pois é, a colheita está acabando, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, incrível, única, né? Muito boa mesmo. Obrigado por essa oportunidade. A gente agradece porque realmente é algo único. Gisele, aproveitando, já que você é especialista também na área rural, na contabilidade, digamos, na assessoria do homem do campo, né? Sim. Muitas novidades esse ano na área contábil, muita coisa para o homem do campo ficar ligado. Sim, a gente precisa sempre ficar ligado na gestão rural, né? O homem do campo, ele tem que entender que ele é empreendedor, né? Ele tem que deixar aquela questão, ah, porque eu sou só um produtor rural. Não, você é empreendedor do seu negócio, você é o gestor do seu negócio. Então sempre tem que ficar ligado nas novidades, nas opções que vêm agora, né? Você tem que fazer opção pelo recolhimento do fundo rural, que é algo que está importante, né? E tem tudo prazo, né? Até o dia 31 de janeiro, você tem que escolher se você vai fazer recolhimento pela folha ou pela produção. E essa é uma das questões. A segunda questão você tem que ver também do imposto de renda, que tem mudanças vindo por aí. Olha, olha, olha. Tem que ficar atento, né? Então, e mais outras funcionalidades que envolvem o meio rural que precisa ser amplificado. O importante é você procurar um bom contador ou contadora da sua confiança, pra que você possa tirar as suas dúvidas e não ser surpreendido por outras questões, outras dores de cabeça, que não seja o seu negócio, né? Cuidar, né? Igual numa plantação de uva maravilhosa dessa, vai cuidar só da uva, né? Deixa a contabilidade com quem entende. Isso aí, ficar tranquilo, né? Pra poder cuidar dessas uvas maravilhosas e deixa a questão contado com a gente, que a gente te ajuda nessa parte. Pô, estamos aqui com Pedro Paulo. Pedro Paulo, olha só, vamos passar de novo pelas uvas aqui. Olha só que maravilha. Gente, que experiência, hein? Ah, o que é isso? Que delícia. Isso é o paraíso, né? O paraíso. Agora, vem cá. A gente estava falando com a Zara agora há pouco que a uva, ela tem o significado de celebrar, de unir, né? Nos povos, nas culturas. É isso que você está fazendo hoje aqui, né? É, eu acho que esse é o nosso papel. É o nosso papel. Não é à toa que você está com a gente, que você vem mantendo os outros. Obrigado, obrigado. Que é trabalhar, unir, pôr as pessoas junto, decidir o que é um produtor rural, mostrar para esse povo o que é um produtor rural. Olha só. Porque às vezes fica todo mundo imaginando que o cara vê a uva lá no supermercado, ali na caixinha. Que ela aparece lá. Ela aparece lá. Botou ali na caixa. E não é. Como eles falaram aqui, os proprietários, é um trabalho artesanal, de carinho, de cuidado, de paciência, né? Quatro anos praticamente para chegar aqui. E o Pedro Paulo já está comendo aqui, já vai para o quinto ou sexto caixa. Brincadeira. Vamos embora. Pedro Paulo, Expo Sul, esse ano, o spoiler, a Zaira já deu um spoiler ali que vai ser gigantesca, com animais diferentes, com cursos de alto nível. O que você pode dar mais de spoiler para a gente? Eu acho o seguinte, cada ano a Expo Sul tem se especializado em atender o produtor rural nos seus anseios. Nos primeiros anos, a gente tinha os anseios que nós achávamos que ele tinha. Então, ele gosta de peixe, então vamos pôr lá. Gosta de jabuticaba, vamos pôr lá. Gosta de uva. Agora não, nos últimos anos, a gente conversa com ele e ele está dizendo, ô, tem jeito de você trazer capim para nós? Nós não queremos capim. Ou então você tem que trazer água? Minha propriedade está faltando água. Eu quero energia elétrica. Eu quero energia solar. Eu estou lembrando, realmente, água, estocagem disso. Eu estou lembrando, você está falando das últimas edições. O produtor começa a pedir, então a gente começa a ouvir ele de verdade. Então, eu acho que a Expo Sul tem esse carinho de ouvir o produtor, ouvir a demanda, ouvir as dores e transformar as dores em uma coisa mais prazerosa, menos sofrida. Que é, senta lá, vamos ouvir, vamos trazer uma pessoa que entende um pouco desse assunto. Vamos trazer a solução, né? Vamos trazer uma pessoa que entende esse assunto para conversar com você, bater papo. Ou então para vender um equipamento que melhora a sua vida. Ou então uma ração mais apropriada para o seu animal. Ou uma técnica melhor de cuidar do seu gado de leite. Até de andar a cavalo. Exatamente. O manejo com os animais, né? A Expo Sul tem esse carinho. Eu acho que aqui está a diferença. Cada ano a gente conhece, compreende o anseio do produtor e tenta chegar mais perto dele. O que eu tenho visto é que a imprensa tem reconhecido a Expo Sul como um dos maiores eventos nacionais do agro. E com a vocação de falar de negócio, né? Não é, tem a festa, tem celebração, tem encontro, mas se fala muito de negócio, né? É isso mesmo, Pedro Paulo? Eu acho que quando a gente põe a Expo Sul para trabalhar e aí os seus realizadores, tanto a Prefeitura Municipal quanto o Sindicato, eles têm uma vocação para gerar bons negócios. Não é só gerar negócios, bons negócios. E o bom negócio, às vezes ele não é volumoso financeiro. Às vezes ele é até pequeno, mas ele é um bom negócio para o produtor rural. Ele é um bom negócio para que o homem do campo chegue até o urbano e eles podem se integrar. Então o negócio, às vezes, não é só vender. Aleluia, você falou bem falado aí. O pessoal da área urbana tem que participar também, porque o homem do campo, ele vai para a área urbana para também consumir os produtos e serviços da área urbana. Então essa integração é sensacional e precisa estar junto o tempo todo. Então você da área urbana vai também participar da Expo Sul. E vai participar. E eu acho que você vai com um pouco de saudosismo, você vai um pouco lembrando as suas origens. Exatamente. Por isso que você é do campo, todos nós somos do campo. Você vai lembrar que os seus pais vivenciaram um mundo diferente do nosso. De uma forma, nós somos descendentes de quem veio desbravar esse Brasil. Então a Expo Sul agradece a sua visita, te espera de braço aberto. Pedro Paulo, muito obrigado pela honra desse convite aqui. E para você, convite a você. Obrigado. Você é o nosso parceirão. Estamos juntos. Você está a gente com a gente. É uma honra estar aqui aprendendo com você. Obrigado pelo convite. Gente, anote aí, redes sociais, sigam. Ainda vem o lançamento oficial da Expo Sul com o café da manhã. Aguardem. Já, já. Aguardem. Seu recado. Manda um recado para o pessoal da Expo Sul. Recado. Vamos chupar uma uvinha para que está valendo. Essa barreira está grande. Vale a pena. Vale a pena. Deixar você com água na boca. Isso é produtor rural. Nós estamos sempre com as uvas aqui. Isso é a nossa economia. É o Espírito Santo bombando no agroturismo. E aí, o pessoal já está levando as caixinhas de uva para casa. Quem não resiste. Aí, está chegando. Caixas e caixas e caixas de uva. Aí, está vendo? Como é que você chama? Laudir. Laudir, né? Aí, Laudir está aí. Laudir, você tem ideia de quantas caixinhas de uva você já fez só hoje? Não tem não. Já perdeu a conta. Mas está aí, pessoal. Acabou de, seu irmão acabou de pegar ali no, né? Está lá no fundo, lá pegando, né? Na, 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 no pé. E já está aqui. Para a gente levar para casa. E aí, pessoal? Com o meu café de brinde, Mise Fins, César, está levando aqui as uvas. Deixa eu mostrar. Mostra aqui as uvas aqui, Mise Fins. Aqui, levanta aí, ó. Estamos nos despedindo de vocês. Espero que você tenha gostado. Então, Clube Capixaba, muito obrigado pelo convite, pelo Paulo Zara. E família, e toda a família Exposur Rural. A gente deseja muito sucesso para vocês. Em 2024, estaremos, com certeza, registrando os melhores momentos da Exposur Rural. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe aí de onde você está assistindo, o que você quer ver aqui no canal. Deixe dicas de onde você quer que a gente grava. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho